E aí, tá preparada para as montanhas ursas, Sara? Tô. E tu, mamãe? Mais ou menos. E ela lá, vai nas montanhas ursas? Olá, pessoal! Está começando mais um vídeo do canal Família Araújo. E estamos aqui na casa dos Estados Unidos, porque hoje vamos para a Universal, pessoal. Tá aqui, pessoal. A mamãe Araújo. Oi, gente. Ai, cara, eu não lembro, ai. Sara de Araújo. Meu nome é Maria Araújo. Então é isso, pessoal. Vamos para a Universal. Vão ser duas partes, tá, pessoal? O vídeo de hoje e o próximo vídeo na Universal, beleza? Eu fui na Labadouque, caminhei, eu gritei. A original de Sara de Araújo, hein? Passeio da... Então vamos lá, pessoal. Um, dois, três... Ah, deixa o like, se inscreve no canal, hein? Vamos lá. E, pessoal, chegamos na Universal. E vamos... Aqui tem vários brinquedos radicais. Vou mostrar aqui, Sara. Essa aqui é a Vitória. Tudo bem, Vitória? Tudo bem. E aí, está preparada para as Montanhas Ursa, Sara? Estou. E tu, mamãe? Mais ou menos. E ela lá, vai nas Montanhas Ursa? Vamos lá. Essa é a do Hulk? Maninha, a gente tem que ir, hein? É a do Hulk. Vai, Sara. É a cara mais toda. Pessoal, essa fica de cabeça para baixo. Tem noção? Será que ela veio? Meu Deus. É a primeira vez que eu vou um negócio desse. Pessoal, já nos equipamos aqui com chapéu, bebemos água, com ingresso. E agora a gente vai iniciar com a Montanha do Hulk. Olha aí, galera. Pelo amor de Deus. Vamos ver, né? Você tem que aguentar essa. Aí, me tenta as outras. Tem um negócio que sobe ali, gente. Vamos lá. Eu vou dizer a experiência para vocês. Olha só, gente. Parece uma cidade aqui, ó. Que lindo, cara. Olha. Olha. Vamos para a Montanha-Russa do Hulk. Vamos começar bem. Olha o Hulk ali, ó. Tentando derrubar o carrinho. Maravilha. Pessoal, a gente acabou de sair da Montanha-Russa do Hulk. E aí, Sara? O que você achou? Eu gostei. Gostou, mamãe? É bom, mas... Gente, essa daqui, ó. Daqui a pouco alguém passa aqui correndo. É? Olha lá. Gente, olha lá. Fica de cabeça para baixo, galera. Olha só. Mas assim... É tão tranquilo que... Olha. Eu achei no momento. Aqui, ó. Só? Olha aí, galera. Olha. Olha. É que aí não foi. Mas na hora parece ser mais devagar. Muito legal, gente. Muito legal. Vamos almoçar e vamos em mais coisas. Sara está doida para ir em todo tipo de brinquedo assim, ó. Uau. Pessoal, Sara, junto com a guia Vitória, vai nisso aqui. Eu e a mamãe decidimos não ir, né? Então a gente vai gravar aqui, Sara. Tchau, Sara. Daqui a pouco a gente se vê, hein? Gente, muito legal, ó. Ô, Jesus. E a maninha, não tem coragem de eu ir tudo junto, não? Não, o resto fica com dor de cabeça aqui, ó. Dor de cabeça? Aham. Olha lá. Vamos ver. Vamos sentar ali na cadeira? Gente, quem tem coragem, comenta aqui, hein? Olha só como é, pessoal. Ele sobe e cai bem rápido, ó. Eloá está aqui só de boa, só no ventinho, né, Eloá? Sara está vindo ali, gente. Ué, onde é a saída? Vamos ver o que é que Sara achou. Vamos ver se está tudo bem com Sara. E aí, Sara, como é que foi a emoção? É muito rápido. Do nada o negócio sobe, né? É muito legal. Agora a gente vai comer, né, Sara? Está tudo bem, hein? Aham. Pessoal, vamos almoçar aqui no restaurante do... Dele mesmo. O... Capitão América! E olha só, gente. Vamos lá almoçar, vamos lá almoçar. Pessoal, olha que legal. A gente escolhe o que a gente quer pedir no menu, pelo celular e quando a gente senta na mesa, a gente escolhe, a gente escaneia um corvo e o garçom traz a... É garçom qual? É. A comida onde a gente sentou. Olha só como é que escaneia. Olha aqui no nosso. Vai escanear? Uhum. Daqui a pouco a comida chega. Legal, né, pessoal? Pessoal, agora vamos num brinquedo do Homem Aranha. E aí, Sara, vamos lá? Vamos! Pessoal, vamos naquele carrinho ali, ó. Tem um carrinho ali, tá vendo? Não sei o que acontece, mas deve ser legal. E aí, mamãe, gostou? E aí, Sara, o que passou? Eu gostei. Ah, eu faço. Ah, né? Eu faço as que tá... Gente, não dá pra gravar porque mexe muito, né? É, faz muito bom. Eu gosto desses simuladores. Uou! Muito legal, galera. Muito legal, pessoal. Saindo todo mundo um pouco molhado também. E agora, Elô, enquanto a gente brincava, a Eloá, sorry, a Eloá ficou brincando no arcade. Vou mostrar. Olha que legal, pessoal. Vários joguinhos. Brinquedinhos. Ah, eu tô. Cadê a Eloá, gente? Ah, eu tô vendo ali, a Eloá. Olha a Eloá ali, ó. Amanda, a Eloá ali, ó. Gente, a Eloá, a gente tá sozinha nos Estados Unidos. Ei, a Eloá. Cuidado, tá? Olha que legal, galera. Muito brinquedo. A Eloá tá super animada. Pessoal, o Sara agora vai tirar foto com dois vilões. Olha ali, ó. Vai, Sara. Olha ali os vilões. Hello. Que isso? O cara é brabo, o cara é brabo. Pessoal, agora a gente vai em outro brinquedo. Que é que molha. E olha que legal, gente. Olha. Muito massa. Pessoal, a gente vai numa que molha. Olha, olha por onde a gente vai passar. Uou. Essa é a do Popeye. É um brinquedo do Popeye. Tá ali, ó. E vamos passar por aqui, por essa correnteza. Vamos lá? Olha aí, pessoal, galera. Tchau. Parece que ali cai alguma coisa. E aí, mamãe? Vamos lá se molhar, mamãe? Ô, pai. Tu lembra da música do Popeye? Olha o filho do Popeye. O Popeye na piscina. Olha onde a gente vai entrar, pessoal. Já tá molhando aqui, já, gente. Olha. Ai, mas tá tão quente aqui. E é bom esse ventinho. Olha que maravilha. Popeye. I like you. I like you. O que é que eu falei? Eu gosto de você. Olha. Então, pessoal, a gente vai no do Popeye, mas não tem como gravar, porque molha e mexe muito. Inclusive, eu vou ter que botar o celular de baixo do negócio, porque eu vou me... A gente vai se molhar todinho, né? Era pra gente ter comprado capas. A senhora falou, compra capas, papai. Eu disse, não, não. Tá gastando demais. Passa, olha aqui, ó. A gente vai ali, pessoal? O sol tá quente. É bom que a gente vai se molhar. Eu acho que é bom. Não sei se é bom. Vamos mostrar no final como que a gente vai sair, tá? Um, dois, três e já. Pessoal, olha o nosso estado. E aí, mamãe? É até bom ficar calor, mas molha mesmo. Entendeu? Gente... Já é minha chavinha. Eu não me lembro de pagar um ano. Eu achei que foi água, mas é pra tu. Esse é o brinquedo do Popeye. É bom por causa do calor, mas... É muito... Tem que vir com a capa, é melhor. Pessoal, dessa vez a gente vai em mais um que molha. E olha no que a gente vai, pelo amor de Deus. A Sarah vai duas vezes, porque a Sarah vai com a guia, Vitória, e uma vez com a gente. E dessa vez a gente se preparou e comprou uma capa, né? Olha que legal, galera. Incrível. Olha aí, pessoal, que legal esse brinquedo. Gente, olha. A gente vai descer nisso aí. Meu Deus. Aí a gente vai. Pessoal, acabamos de sair desse brinquedo. A gente foi de capa, mas... Foi até bom, mas de todo jeito o sapato está cheio de água. Pessoal, agora vamos no simulador do Hong Kong. O meu nome é do Hong Kong. Dessa vez a Eloá vai participar na Eloá. Vai sim. Vamos ver, né, pessoal? A mãe e a Sarah corajosas. Aqui tem coragem. E lá também, né? Tem uma cadeira. É o quê? Tem uma cadeira. Sarah, tem uma bruxa ali, Sarah. Olha aí, ó. Vai ficar mais de perto, assim. Não, não, não. Vai ficar esquiva. Que bicha fria é essa, hein? Olha quanta gente. É uma bruxa fria mesmo. Pessoal, fomos na do King Kong. É bem legal, né? Até lá foi. Muito legal. Muito legal, né? Agora a gente vai ver se vai mais em alguma coisa. Mas começou a chover, ó. Aí fechou alguns brinquedos. Pessoal, começou a chover aqui na Universal. E onde está a Sarah no meio da galera? Olha a Amanda aí, ó. Super séria. Chapeazinho branco. Vamos lá, né? Não, a gente não desiste, porque a gente é brasileiro. E olha só que lindo, pessoal. Aqui, ó. O castelo do Harry Potter. Olha o carro do Jurassic Park, pessoal. Que lindo, hein? O castelo. Era isso? O castelo? Aqui. Ali, o castelo. Então voltou pra lá. Olha só, galera. Que lindo. Sarah, o castelo do Harry Potter é ali, olha. Que show, cara. Olha aí, galera. Vamos entrar no castelo do Harry. Vamos virar bruxo. É Lufa-lufa. Sei lá. Nem me lembro dos nomes. Grifinó. E, pessoal, estamos entrando no castelo do Harry Potter. É isso mesmo. Olha a roupa, cara. E agora a gente tem que gastar. Vamos alohar. É um radical cara, cara. Ah, não pode não. Ixi, é tão radical? Como assim? Ai, meu Deus. Vamos lá, galera. Os coisos estão falando, pessoal. Oi, Rui. Estou falando, pessoal. Aham. Olha. Que legal, cara. Que legal, cara. São todos. Que legal. Uau. Começou as rilas. Olha. O inscrito O'Hagrid. O inscrito O'Hagrid. Que legal, cara. Olha o jornal. Jornal, galera. Olha os quadros. Gente, olha como é radical. E tem o meu pai, né? E ainda merece ter uma cadeira só. Não, não, carinha. Isso não faz, isso não faz. Você só tá vendo. Gente, pelo amor. E aí, Sarah, tem coragem? É. Pessoal, a gente foi. Muito bom. Eu acho que é incrível. E é muito legal. Agora fica de cabeça pra nós, cara. Um pouquinho toda. Não vai matar. Mas eu curti porque eu gosto. Eu sou fã do Harry Potter. Então eu fiquei curtindo mais do que com medo. Eu tô com medo não. É, não tá muito medo não, né? E a Loa tá aqui, só de boa. Esperando a hora de... Sarah foi novamente. Pra gente ir. Pessoal, agora a gente tá experimentando a cerveja amanteigada do Harry Potter. E Sarah não quer experimentar. Tu vai gostar, mas tudo bem. Pessoal, a gente veio aqui pra um local fechado. E Sarah foi pra uma montanha russa que se chama Velocicosta. Acho que é a mais rápida daqui. Fica de cabeça pra baixo. E a gente... Eu e a mamãe não. Foi que a gente tem coragem não. Aí a gente tá esperando o Sarah. E quando o Sarah vir, a gente vai perguntar como foi. Beleza? Vamos guardar. Olha só, meu senhor. Vocês viram aí, né, pessoal? Sarah foi nesse aí. Sarah é corajosa. Porque eu... Eu e a mamãe disse que não íamos não. Ela foi com a guia Vitória. E aí, Sarah, como é que foi? Vocês precisam ir. É sério. É muito legal. E é? Vocês precisam ir. É maravilhoso, gente. O baixo do rosto é muito legal. Pessoal, e pra finalizar esse primeiro dia, a gente veio em um restaurante que é de sushi e ao mesmo tempo também tem hambúrguer. E amanhã tem mais, beleza? A gente vai comer sushi de hambúrguer, né? É, sushi misturado dentro do hambúrguer. Legal. Olha aí, pessoal. Sushi de hambúrguer. Vamos comer hoje. É um sushi. Legal. É tão lindo. Eu amo isso. Mas amanhã tem mais, hein? Então vai ter uma segunda parte desse vídeo, hein? Então, pessoal, chegamos em casa. Aí, cadê o pessoal? Estão tudo lá embaixo dançando TikTok. Vou deixar elas dançarem. E eu vou aqui dizer pra vocês, pessoal, que vai ter a parte 2 desse vídeo. Então, deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal pra que a gente poste a parte 2, beleza? E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like. Dê o like. Dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Minha voz. Se inscreve. Tchau. Até a parte 2. Até a parte 2. Legenda Adriana Zanotto